Fala galera, tudo bem com vocês? Então, agora nós iremos dar continuidade àquela pergunta que foi feita na aula passada. Afinal, vírus são ou não são seres vivos? Para descobrir, vai ter que ficar até o final dessa aula, hein? Não perde! Preste bastante atenção, fique aí com o seu lápis, com o seu papel na mão para fazer anotações e vamos aprender biologia. Ah, extremamente importante, dá o joinha e se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma aula nossa, ok? Então, vamos deixar de enrolação e vamos embora para a aula. Então, galerinha, vamos lá começar a nossa aula. Vamos falar sobre vírus, viroides, virusóides e príons. Parece que tudo é a mesma coisa, mas você vai entender que não é bem assim, tá bom? Então, deixa de enrolação e vamos embora. Veja bem, vamos revisar primeiramente alguns conceitos, tá? Primeiro, fato. Segundo a teoria celular proposta por esse camaradinha chamado Schweden e esse outro chamado Schweden, tudo que é ser vivo é formado por células, tá? Lembrando que Schweden, ele definiu que todo vegetal é formado por células e o Chivan definiu que todo animal é formado por células. Só se lembrar aqui desse Azinho aqui do nome de Chivan, que ele foi o precursor da teoria celular para os animais, tá? Toda célula tem pelo menos três componentes básicos, membrana plasmática, material genético e ribossomos. O material genético pode ser o DNA ou o RNA. Beleza. Mas você se lembra das características dos seres vivos? Vamos citar algumas. Composição química complexa, né? Que é formado carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Organização. Lá aqueles níveis de organização. Átomo gera molécula, molécula gera organóide, organóide gera células, células geram tecidos. E por aí vai aumentando a complexidade, né? Homeostase, que é aquela capacidade que todo ser vivo tem de manter constante a sua composição interna, né? A manutenção de um equilíbrio dentro do seu próprio corpo, são características dos seres vivos. Porém, duas características são extremamente marcantes, que é a reprodução e o metabolismo, ok? Guarda essa informação. E aqui nós temos dois exemplos de células. Eu tenho a primeira célula que possui, é mais complexa, né? Que tem organelas que possuem membranas. Enquanto que essa outra célula você percebe que ela tem menos componentes. Não tem essas organelas que eu estou destacando aqui pra vocês como sendo organelas membranosas, né? Isso não tem nessa outra célula. Então, a primeira é a que nós chamamos de eucarionte. O que é uma célula eucarionte? Emanuel, eucarionte é célula que tem carioteca. Eu já falei pra você parar com isso. Tá errado? Não, não tá. Mas a gente consegue melhorar um pouco mais esse conceito, tá? Ser eucarionte é aquele que possui organelas membranosas, dentre elas o núcleo, que é protegido por uma bicamada fosfolipídica. Beleza. Eucarionte, mais complexo, tem organelas membranosas. Enquanto que a procarionte, mais simples, não tem organelas membranosas. Lembrar, qual que é a única organela que está presente nos dois? Ribossomos. Exatamente. Você é padrão diamante. Let's, bora. Vamos continuar. Aí lá, final do século XIX, início do século XX, um russo chamado Demetri Vanovisky descobriu esses camaradas que são os vírus, que desafiaram o conceito de ser vivo. Quais são as características dos vírus? Os vírus são constituídos por um capsídeo, uma cápsula de proteína, podendo ou não estar envolvidos por um envelope de constituição lipoproteica. Lipoproteica tem lipídio e proteína ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho uma representação do que seria um vírus. Essas bolinhas azuis aqui seriam a cápsula. Dentro da cápsula, você tem o material genético do vírus. Pode ser RNA ou DNA. Presta atenção. DNA ou RNA. Nunca os dois. Mas, em biologia, nunca diga nunca. Cito-omegalovírus são vírus que possuem os dois tipos de material genético, tanto o DNA quanto o RNA. E aqui você observa externamente um envelope, um envelope lipoproteico. Beleza. Material genético, DNA ou RNA e ausência de metabolismo próprio. Beleza. Dentro dessas características, em alguma delas eu falei que ele tem célula? Não, né? Por quê? Porque vírus é acelular. Aí temos um problema. Teoria celular. Todo ser vivo é formado por células. Se vírus não é formado por células, logo, ele não é um ser vivo. Ok. Então, vírus é ser vivo? Sim. E não. Quer dizer? Depende. Depende do quê? Da sua vontade, meu querido. Porque esse conceito, ele deixa os cientistas tanto quanto divididos, tá? Se a teoria celular diz que só é ser vivo se tiver célula, então se não tem célula, não é ser vivo. Você, vestibulando, precisa saber o quê? Justificar. Se ele for considerado como ser vivo, você vai dizer que é porque ele se reproduz. A reprodução é uma das principais características que mais exemplificam o que é a vida. Porque sem a reprodução não existe a continuidade da vida. O vírus consegue se reproduzir. Mas, mais, 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 ele é um parasita intracelular obrigatório. Eita ferro. O que que é? O que que significa intracelular? Gente, olha só. Se eu tô falando de intra, intra, vai você pensar em quê? Dentro, né? Então, intracelular, intra, é a mesma coisa que dentro. Tá dentro de onde? Tá dentro da célula. Por que que nós dizemos que o vírus, ele é um intracelular, um parasita intracelular obrigatório? Porque se ele não estiver dentro de uma célula, ele não consegue ter uma coisinha chamada metabolismo. Porque pra o vírus executar o metabolismo dele, ele vai precisar utilizar o maquinário celular, porque ele não tem. Então, a reprodução de um vírus, o metabolismo de um vírus, ele vai depender da utilização do maquinário celular da célula hospedeira. Mas, se você for considerar que vírus, ele não é um ser vivo, a sua justificativa é porque ele não tem célula. E segundo a teoria celular, todo ser vivo tem que ter célula. Beleza. Então, nesse caso, em que você considera que o vírus, ele não é um ser vivo, você vai dizer que ele é uma partícula infecciosa. Vírus se reproduz? Já falamos que sim. Mas como? Como ele não tem o metabolismo, ele vai escravizar o maquinário celular pra poder fazer essa reprodução. Como é que isso acontece? O vírus, ele quando for infectar uma célula, ele vai injetar o seu material genético dentro dela e vai incorporar o seu material genético ao material genético da célula. A partir daí, a célula vai começar a produzir as proteínas do vírus. E aí ele começa a se reproduzir. Mas veja, à medida que os vírus, eles são produzidos e eles vão saindo daquela célula que está contaminada, eles vão arrancando pedaços da membrana plasmática dessa célula. Qual que é a função da membrana plasmática, Manoel? Eita! Qual que é a função da membrana plasmática, moçada? Boa! Exatamente! Homeostase. Equilíbrio. Controle do trânsito de substâncias. A membrana plasmática controla o que entra e o que sai da célula. Então, à medida que ela vai perdendo pedaços, a função dela vai se perdendo. E chega o momento que a célula faz o quê? Explode. Ou melhor, não explode, ela não vai fazer cabum. Ela vai se romper. Porque, imagine, quando ela se rompe, dentro dela tem uma quantidade enorme de vírus. E esses vírus vão pra onde, gente? Exato! Vão contaminar as células que estão ao lado. Vão contaminar as células adjacentes. E aí, a infecção viral, ela vai se espalhar. Os vírus vão contaminar novas células. Vão escravizar novas células. E essas células também vão se romper. A ruptura dessas células é justamente o que gera, o que dá início ao processo inflamatório. Aí você começa a sentir dor, começa a sentir febre. E aí são aqueles sintomas de virose que a gente já conhece quais são. Esse momento em que a infecção está ativa, nós chamamos de ciclo lítico. Mas, nem sempre acontece desse jeito. Às vezes, o vírus entra na sua célula e não causa problema nenhum. Ele vai deixar o material genético dele ali paradinho, estacionado. Não vai fazer nada. E aí é o que é chamado de ciclo visogênico. Mas, uma mudança de condição ambiental pode fazer com que ele entre em ciclo lítico. Aqui, basicamente, é, em resumo, a reprodução de um vírus. Mas, veja, se ele não estiver dentro de um ser vivo, ele não consegue manifestar tais características. Beleza. E aí tem outros indivíduos. Viroide e o vírusoide. Os dois é só RNA. Não é outra coisa. O vírus tem cápsula de proteína. Pode ou não ter envelope. É constituído de DNA ou RNA. DNA ou RNA. E aí tem a exceção. Citomegalovírus pode ter os dois. Mas, é a exceção da exceção daquela outra exceção. E aí você tem um danado de um RNA sozinho, solto, que é o viroide. E só ataca vegetal. Só ataca planta. Esse RNA não é encontrado fora de nenhuma célula. Mas, foram pesquisar umas plantas que estavam adoecendo e perceberam que tinha a presença desse RNA estrangeiro. Desse RNA que não pertencia à célula. Deram o nome dele de viroide. Está aqui a representação do que seria um viroide, um RNA. E o virozoide? O virozoide, ele é um vírus caroneiro. Ou vírus não. Ele é uma molécula caroneira. É um RNA também, só que ele vai estar coladinho na cápsula de um outro vírus. Calma aí que vai passar uma moto aqui agora. Ontem passou a moto. Então, ele vai ficar na cápsula de um outro vírus. Pegando a carona. Então, imagina o Mr. Bean aqui. Ele é justamente o virozoide. E a pessoa que está dirigindo a viatura dele é o vírus capsulado. Vírus capsulado. Vírus que provoca a hepatite D. Um virozoide que vem junto com a hepatite B. A hepatite D. Se eu faço um exame e diagnostico que fulaninho está com a hepatite D. Obrigatoriamente, em alguma época da vida dele, ele teve a hepatite B. Você só tem a hepatite D junto com a hepatite B. Mas você pode ter a hepatite B sem a hepatite D. Ok? Meu Deus do céu. O que você precisa entender? Vírusoide. É o RNA que pega carona na cápsula de um vírus. Pronto. É isso que você precisa saber a respeito disso. Fermenta muito com isso, não. Aí vem um negócio mais interessante. Que é o danado de uma coisinha chamada prion. O que são os prions? Primeiro, toda célula tem prion. Prions são proteínas que estão na membrana plasmática de todas as células do seu corpo. Mas principalmente nas células do tecido nervoso. Para que elas servem? Aparentemente, alguns estudos que foram feitos, eles demonstraram que os prions estão associados a um botão que é acionado quando uma determinada célula se submete a um grande estresse oxidativo. E para não acontecer uma besteira, uma mutação, a célula vai se matar. A chamada apoptose. Então, hoje, se entende que os prions estão associados ao processo de apoptose. O que é apoptose? É a morte celular programada. Eles funcionam como um interruptor. Percebeu o estresse oxidativo da célula, vai matar ela. Pronto. Dá o start. Beleza. Mas, tem um problema. Essa questão da apoptose é excelente. Porque, se a célula está dando defeito, mata para não matar as outras. Então, o problema não ser maior. É esse que é o princípio de funcionamento do organismo. Mas, um belo dia, tiveram a brilhante ideia de dar ração para os bichinhos. Para umas vaquinhas. Aí, qual que foi o problema? Essa ração, moçada, ela foi feita com uma ovelha. As ovelhas, em uma determinada região, estavam morrendo. E pensaram no seguinte, cara. O animal é uma excelente fonte de proteínas, né? Vamos fazer, vamos usar essas ovelhas que estão morrendo. Por um acaso, quem não sabe o que é. Vamos transformar ela em ração. E vamos dar para as vaquinhas. Prontinho. Um belo dia, começaram a perceber que as vaquinhas estavam andando. meio embriagadas. Perdendo o equilíbrio. E quando investigaram, descobriram que as vaquinhas estavam com a encefalopatite esponjiforme bovina. Doença da vaca louca, né? Falando mais no popular. Em humanos, conhecida como a doença de Kreutzfeldt-Jakob. Precisa saber esse nome? Não, gente. O que você vai entender? Prions infectantes. São prions que sofreram a mutação e eles começaram a ser estranhos ao organismo. Aí o que a célula faz? Fagocita. O que é a fagocitose? É o abraço da morte. Ó, tem aqui uma bactéria, uma proteína, qualquer outra coisa. A célula vem, emite uns bracinhos assim, parecendo pac-man. E esses bracinhos nós chamamos de pseudópolis. E aí ela vai englobar, vai englobar essa bactéria, certo? Quando ela engloba essa bactéria, chega outra organela aqui, chamada de lisossomo, que está cheia de enzimas. Se junta aqui com essa vesícula que surgiu do englobamento da partícula para tentar digerir ela. Os prions infectantes, eles não são digeridos pelo lisossomo. A célula vai lá. Fagocita, 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 remove, remove, remove. E aí vai acumulando esses prions dentro do lisossomo. Porque o lisossomo não consegue digerir eles. E aí, o lisossomo fica tão cheio, parecendo você depois da ceia de Natal. Você não explode. O lisossomo sim. A membrana do lisossomo se rompe e ele libera enzimas digestivas para o meio da célula. Essas enzimas digestivas começam a fazer o quê? Digerir a célula. A célula morre e libera esses prions infectantes para o meio que vão contaminar as outras células que estão nas imediações. As células que estão próximas. As células que estão, muito bem, adjacentes. Aí veja só. Se entendem que esses prions, eles meio que têm um processo de reprodução. Um prion infectante entra em contato com a proteína normal e a transforma em uma proteína infectante. Parece uma reprodução de quê? De um zumbi. Como é que os zumbins em The Walking Dead se reproduzem? Um zumbi ataca o humano e esse humano vira um zumbi. Pronto. Então, o jeito... Mas não vai colocar lá na prova que um prion se reproduz como um zumbi atacando. Não. Não coloca isso não, cara. Pelo amor de Deus. Você vai dizer que o contato de um prion infectante transforma ou desencadeia uma mutação de um prion normal. originando um novo prion infectante. Pronto. Aí você coloca assim. Mas não coloca na prova coisa de zumbi, não. Por caridade, tá bom? Você pode até usar na redação algum exemplo de The Walking Dead. Mas não cola na questão discursiva de biologia, não. Beleza? Mas voltando aqui. Então, a gente tem esse tipo de reprodução. E vão provocar a morte da célula devido à lise. O que é a lise? Lise, em biologia, é ruptura dos lisossomos. Então, lise, ruptura. Essa ruptura é de quem? Dois lisossomos que vão extravasar enzimas digestivas. O que são enzimas digestivas, Emanuel? São umas proteínas que aceleram o processo de digestão. Então, basicamente, o lisossomo come a célula. Em outras palavras, é isso. E o cérebro da pessoa fica assim. Com esses buracos que não é pra ter. Essa ruma de buraco aqui, não. Entendeu? Daí a encefalopatia esponja de forma. Fica parecendo uma esponja cheia de buracos. Então, moçada. É isso. Basicamente, o que tínhamos pra falar sobre vírus, viroide, virosóide e príomus. Como é que pode ser cobrado isso na prova? Acredito que essa parte aqui dos príomus pode ser associada a essa questão aqui da apoptose. Seria algo interessante de se discutir, tá? Ou então, alguma pergunta falando a respeito do conceito de vida. Das características de vida. E aí, ele pode descrever essa reprodução dele e se perguntar qual característica poderia levantar essa hipótese de como se fossem vivos, né? Que seria a questão da reprodução. Mesmo que essa reprodução, pelo jeito, tenha um zumbi. Então é isso, moçada. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue lá no Instagram. Arroba Prof. Emanuel. Com dois M's mesmo e com dois L's no final. E qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Uma semana padrão diamante pra você. Qualquer coisa, estamos aqui à sua disposição. Sucesso e uma excelente aprovação. É nóis! Tchau, 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 tchau.